E para garantir que os estudantes cheguem às escolas, mesmo as das cidades mais distantes, o programa Caminho da Escola conta com ônibus escolares seguros e de qualidade. Desde 2011, 17 mil ônibus já foram comprados com recursos do governo federal. Gabriele é aluna do nono ano da Escola Agrícola de Formosa, no estado de Goiás. A escola fica na zona rural, cerca de 17 quilômetros de onde mora. O trajeto, que já chegou a levar 40 minutos, hoje dura metade do tempo com os novos ônibus do Caminho da Escola. A gente demorava mais chegar na escola, era muito barulhento o ônibus, os bancos eram desconfortáveis, melhorou muito depois que vêm esses ônibus. Os ônibus servem tanto para os eventos das aulas práticas, como é uma escola agrícola, visitação de fazendas, ferta na agrobraseira, que a gente sempre vai, algum evento na área técnica, que seja agricultura, pecuária, nós utilizamos os ônibus sempre. Esse é o ônibus escolar mais apropriado aqui para a zona rural. Além de ser mais alto, tem tração nas rodas traseiras e o limite máximo de 70 quilômetros por hora. E aqui dentro, a segurança dos alunos está garantida com cintos de segurança e a saída de emergência dos dois lados do veículo. No sétimo ano de programa, o Caminho da Escola já disponibilizou cerca de 35 mil ônibus escolares, 374 embarcações, incluindo 200 a diesel e 150 mil bicicletas. Foram beneficiados com veículos novos um total de 1 milhão e 800 mil alunos. Para 2014, está prevista a entrega de mais 3 mil veículos escolares e, para o ano que vem, novos modelos devem ser desenvolvidos. E aí Obrigado.